Fala aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Org de novo e como a gente já prometido, vamos aqui fazer os vídeos de Feeds. A minha ideia é começar com Feeds básicos para a missão nível 1, passar para a missão nível 2, nível 3 e nível 4, eu vou fazer um Feeds para cada raça e para as missões e depois a gente vai fazendo Feeds aleatórios. Então, começando com Feeds para a missão nível 1, o Destroyer, eu vou usar os 4 Destroyers padrão que a gente ganha fazendo as missões básicas. Então, começar com o Coercer, que é o Destroyer Amar, Amar ele usa um Laser, ele tem bônus para Laser, então aqui está. O Feeds dele é o seguinte galera, ele está usando 8, todos os Feeds são Meta 4, tá? Eu não usei nenhum item TEC 2, só item Meta 4. Então, o Amar está usando 8 Dual Modulated Light Energy Beam 1, que é o Meta 4 do Laser, do Laser Small, com Munição Multifrequência, também Small, que é o tamanho da arma, né? Isso para causar o dano. No Mid Slot, a gente tem um After Burner para a velocidade, das missões é fundamental, se mover de um lado para o outro, um Spawn um pouquinho mais longe, um Cap Recharger para ajudar a segurar o capacitor um pouquinho mais, um Small Accommodation Vestant Reconstructor 1, que é o Meta 4 do Small Armor Repair, um Prototype Armor Thermic Hardener e um Prototype Armor EM Hardener, que aumentam a resistência do Armor, se a gente ligar eles aqui, vocês vão ver como a resistência do Armor aumenta. Então, esse Feeds é Amar, para fazer emissão em território Amar, que os ratos batem em EM e Thermal, beleza? Aqui a gente tem os Rigs, que são modificações na nave, 3 Small Capacitor Control Circuit, também para melhorar o consumo de capacitor, né? Fazer o capacitor carregar mais rápido. Mesmo assim, ele não é um Fit estável, mas você tem 4 minutos e 25 segundos, né? Com as minhas Skills, do meu personagem, para fazer emissão, com 143 de DPS. Então, dá para fazer emissões nível 1 tranquilamente. Vocês provavelmente vão ter menos DPS do que isso, né? Mas, tranquilamente, dá para fazer as emissões TEC 1. Aqui, se a gente dar uma olhada nos Trades, a gente pode ver que os bônus deles é 10% de bônus para o Tracking Speed, Dharma Small, e 10% na redução do gasto de capacitor quando ativa as torres. E ele tem um bônus padrão de 50% de Optimal Range. Então, galera, esse aqui é o Fit Amar, está aqui para vocês, beleza? Daqui a pouquinho, a gente está de volta com o Fit Caldari. Vamos por ordem alfabético aqui, então, vamos do Amar para o Caldari. Daqui a pouquinho, está de volta. Beleza, galera? Então, estamos aqui de volta com o Destroyer Caldari agora, o Comorante, também, que você recebe, fazendo as missões padrões do tutorial. Você recebe esse Destroyer. O Fit dele, aqui, também em meta 4, né? Nós temos 7, ele só tem 7, não 8, né? Como o Amar, ele só tem 7 slots para a torre, e 1 slot para Míssel, que eu deixei em branco, porque eu não gosto de misturar os dois, mas você pode colocar o Míssel aqui, se você quiser, beleza? Então, o Fit dele são 7, 150mm Prototype Gauss Gun, que é o meta 4 do Iberd Small, usando munição anti-matéria, beleza? Alcançando um DPS aí de 209 DPS. O Tank dele é no Shield, né, galera? Uma forma de você perceber isso é pela quantidade de Médio e Low slot. Quando tem mais Médio do que Low, normalmente o Tank é feito no Shield. Quando tem mais Low do que Médio, o Tank é feito no Low, tá? Ou seja, Armor e Shield Tank. Show? A gente tem no Tank aqui, né, no Médio de Lodge, um Small C5L Emergency Shield Overload, que é o meta 4 do Small Shield Booster, um Experimental 1MN Afterburner 1, que é o Afterburner meta também, e um Small FS9 Regorid Shield Induction, que é o Shield Extender meta 4. E aqui embaixo, a gente tem dois Magnetic Vortex Stabilizer, que são dois Magnetic Stabilizers, que aumentam o DPS que as armas híbridas causam. Beleza? Esse também é um detalhe. Cada arma tem um tipo diferente de módulo que aumenta o dano. O Magnetic Stabilizer é para híbrida, o Giro Stabilizer para projétil, Hatsink para laser e Balisque Control para míssil. Beleza? E todos eles encaixam no Low Slot. Então, o Armor Tank e o aumento de dano usa Low Slot. Módulos de SM e módulos de Shield usam os Med Slots. Então, é meio complicado. Uma nave de Armor dá muito dano, e uma nave de Shield ser usada para SM dificulta um pouco. Mas beleza. Isso é outra história. Ele também usa três Small Capacitor Contra o Circuito para fazer o Capacitor segurar mais. Esse aqui, para quem não sabe o que é, vou dar um show info aqui nele. Só para mostrar para vocês. Isso é um Rig, é uma modificação que aumenta a recarga do Capacitor, né? Fazer com que o Capacitor recarregue mais rápido. Cada um deles diminuiu em 15% o Capacitor. E eles têm um Draw Back... Não, esse não tem Draw Back. Não. Ele aumenta a recarga do Capacitor. Mas mesmo assim, o Capacitor não é estável. Dura 4 minutos e 2 segundos com as minhas Skills. Com as minhas Skills, com as minhas Skills, vocês devem durar um pouco menos. Mas é mais que o suficiente para fazer uma missão level 1. Dá para fazer tranquilamente. Outro detalhe que eu não falei antes, galera. Se apertar esse botão aqui, você junta todas as suas armas num único botão. Então, você pode arrastar ela e colocar onde você quiser. Eu prefiro deixar minhas armas no F1 e disparar sempre que eu precisar. Beleza? Então, daqui a pouquinho, a gente está de volta para mostrar o Destroyer Galente. Falei, galera. Voltamos aqui agora com o Destroyer Galente. Ele também usa armas 150mm Prototype Gauss Gun híbridas. Só que ele usa 8. Ao contrário do caudalho, ele usa as 8 armas. Mas o DPS dele alcança só 163 e não 200, como a gente consegue no caudalho. Isso porque ele não usa nenhum buff de arma. porque ele precisa desse espaço para fazer o tanque dele. Beleza? Mas vamos lá nos médios agora. Também o Afterburner padrão. Um Cap Hit Charger. Aqui no Slow Slot, a gente usa um Small Armor Repair Meta 4. Um Small Commodation Vestment Reconstructor 1. Um Hardener Kinético. Prototype Armor Kinetic Hardener 1. Que aumenta a resistência kinética do Armor. Que é o dano principal que ele vai receber. E aqui a gente tem um Damage Control. Que é um módulo muito interessante, porque ele aumenta um pouco todas as suas resistências. Então, prestem atenção nas resistências quando eu ligar o módulo. Ele aumenta um pouco todas as suas resistências e aumenta muito a resistência do seu Hull. Então, ele é muito útil, principalmente em PVP. Como eu falei, não tem espaço para botar os Mag Stabs aqui. Então, o DPS, mesmo com uma torre a mais, fica um pouco mais limitado. Ele usa também 3 Small Capacitor Control Unity. E consegue segurar a nave estável. Eu vou... A gente pode trocar um desses aqui por um Rig de dano e chegar perto dos 200 DPS, já que a nave consegue ficar estável. Então, se a gente remover um, a nave vai durar lá os seus 4 ou 5 minutos também, como os outros Destroias. Mas, para a missão nível 1, isso aqui é mais do que o suficiente. Você consegue fazer todas as missões nível 1 sem complicação e sem dor de cabeça. Beleza, galera? Então, eu vou lá buscar o Destroia Me Matar para a gente fechar aqui o último Destroia do episódio. Já é, galera? Até daqui a pouquinho. Falei, galera. Voltamos aqui com o último Destroia. O Thrasher, um Destroia Me Matar. Também só utiliza 7 armas. E um último lançador, que eu não misturei, né? Eu não fiz nenhum deles misturando as armas, mas você pode colocar o lançador, você vê que está disponível. Então, ele usa uma arma de projétil, né? 200 milímetros Light Scout Auto Cannon 1 com munição EMP Small. O DPS que ele alcança é 237 com 2,000 skills e também é estável. E uma coisa, gente, é que essa arma aqui, arma de projétil, é a única das armas de torre que não gasta capacitor, beleza? Laser gasta capacitor para disparar, híbrido gasta capacitor para disparar, projétil não gasta e nem míssil. Então, é muito mais fácil uma nave de míssil ou de projétil ser capstável. Beleza? Então, aquele mesmo esquema, como a gente tem mais MED slots do que LOW slots, a gente vai tankar no SHIELD, com um módulo de velocidade para fazer a emissão, para se locomover, um Small C5L Emergency Shield Overload e um Thermic Dissipation Shield para aumentar a resistência térmica. Beleza? Aqui embaixo, um Damage Control para aumentar todas as resistências, ele tem um tanque bem legal, ele tem o melhor tanque, e um Magstab, não, um Giro Stabilizer Meta 4 aqui, para fazer o, aumentar o DPS um pouquinho. Também, utilizando três Small Capacitor Control Circuit para segurar a nave estável, com o After Burner, o Shield, o Harder e o Damage Control ligado. Ou seja, eu posso ligar todos esses módulos aqui, que a nave não vai desligar. Então, galera, esse foi o quarto do Estroia. Espero que vocês tenham gostado aí do... do vídeo, né? Espero que esses vídeos sejam úteis para vocês. Vamos tocar aqui rapidinho. Eu estou passeando aqui pelo... pelo jogo, né? Vocês vêem que cada vídeo tem uma região diferente. Vamos tocar aqui, que eu vou mostrar algumas coisas que eu esqueci de mostrar nas outras partes. Então, a gente se encontra lá na estação. Bem, galera, estou de volta aqui na estação de alguém, que eu estou adocado. ó, o Shutdown vai começar em 15 minutos. Tá, beleza. Então, vamos ser rapidinho. É... Galera, o... eu só queria mostrar aqui os traits, né? Os status de cada um dos Destroys, que eu só mostrei do Amar, não esqueci de mostrar o dos outros. Então, o Caldari, ele ganha 10% de bônus para o Tracking Speed e o Optimal Range das torres híbridas. E ainda tem um... um bônus de 50% para o Optimal Range. Então, ele acerta bem longe. Ele é um dos que mais... assim, tem maior capacidade de snipe, né? De acertar mais longe. O Catalyst, que é o Destroyer Galente, perdão, ele tem 10% de bônus para o Tracking Speed e 10% de bônus para o Fall Off. Lembrando que esse aqui é por nível da skill, tá? Esse aqui é... para sempre, 50% sempre. É... ele tem 50% de bônus também para o Optimal Range. E, por último, o Thrasher, que é o Destroyer me matar, ele tem 5% de bônus para o dano da torre de projétil, 10% de bônus para o Tracking Speed e 50% de bônus para o Optimal Range. Beleza? Então, gente, sempre que vocês forem montar o feat para as naves, lembrem de olhar isso aqui, porque isso aqui ajuda bastante na hora de fazer o feat, escolher um módulo ou outro. Lembrando também, galera, que esses feat que eu mostrei não são definitivos e vocês podem e devem alterá-los da melhor forma para vocês. Beleza? E aí, eu vou mostrar os 4 feats agora na tela para vocês poderem ver aí com calma. Então, deem uma olhada aí. Bom, galera, então, está aí na tela os 4 feats que nós fizemos hoje aqui. Então, se gostou, não esquece de deixar um like, um favorito, se inscrever no canal para receber aí, se você não for inscrito, receber as atualizações. E também não esquece de conferir os outros vídeos. Beleza? Então, galera, muito obrigado pela visualização de vocês. Falou. Fui! Fui! Fui!